Maranata, o Senhor vem. 30 de junho. Confusão de muitas vozes. Ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Na última obra para a advertência do mundo, são feitos às igrejas dois apelos distintos. A mensagem do segundo anjo é, Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E no alto clamor da mensagem do terceiro anjo, é ouvida uma voz do céu dizendo, Assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, a fim de que pudessem guardar o seu sábado, Ele chama também o seu povo para fora de Babilônia, para que não adorem a besta ou sua imagem. Depois de a verdade ter sido proclamada para testemunho a todas as nações, será posto em atuação todo o concebível poder do mal, e as mentes serão confundidas por muitas vozes clamando, Serão removidos então os marcos, e far-se-á uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé. Será feito o mais decidido esforço para exaltar o falso sábado, e lançar desprezo sobre o próprio Deus, substituindo o dia que Ele abençoou e santificou. Esse sábado terá de ser imposto por uma lei opressiva. Enquanto, porém, Satanás trabalha com seus prodígios de mentira, cumprir-se-á o tempo predito no Apocalipse, e o poderoso anjo que iluminará a terra com a sua glória, proclamará a queda de Babilônia e convidará o povo de Deus a abandoná-la. Quando os seus pecados se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Então, a situação extrema do povo de Deus é sua oportunidade para mostrar quem é o governador do céu e da terra. Enquanto um poder satânico instiga os elementos terrenos, Deus envia luz e poder ao seu povo, para que a mensagem da verdade seja proclamada por todo o mundo. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Música